Alô pessoal, meu nome é Hiroaki, eu dou treinamento e consultoria no chamado Lean Manufacturing ou Sistema Teórico de Produção, que é a prega, ver os detalhes e eliminar todos os desperdícios, eliminar ou diminuir todos os desperdícios que evitam que você ganhe mais dinheiro. E falando em detalhe, o ideograma ou kanji japonês ou chinês, ele é cheio de detalhes. Desde crianças, as crianças japonesas aprendem que na hora que escrever um kanji como esse, chamado Sensei, que é professor ou mestre, você tem que fazer nessa sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e assim por diante. E na hora que aqui tem que fazer uma puxada e deixar bem fininha a ponta, tem que puxar o pincel. E na hora que tem que fazer uma coisa bem rígida, tem que fazer daquele jeito. É uma regra, é uma regra que desde crianças japonesas e chinesas aprendem como desenhar esses ideogramas. Então, quando você vai na sua fábrica, no seu escritório, você tem que ficar olhando como as pessoas fazem, como trabalham. Se uma pessoa vê, vai ter que ir no almoço cheio de fado para pegar uma chave de fenda, isso é desperdício. Vocês tem que aprender a ver os detalhes. Existe um livro chamado Aprendendo a Enxergar, Learning to See. Contra desperdício, tolerância zero. Ok? Obrigado.